Bom dia, boa tarde, boa noite. Se vocês gostando do vídeo aí, não se esqueça de assinar lá o sininho de notificações e dar o seu joinha lá para ajudar lá no canal e se inscrever também gostando do vídeo. Isso aqui eu estou vendo com um vídeo aqui. Esse aqui é um roteador da TP-Link. Eu comprei via Mercado Livre. Tinha muitas coisas falando sobre o vendedor e o preço estava acessível, um preço legal. Aí eu fiz a compra. Fiz a compra na segunda-feira passada e chegou na minha residência hoje. Tem sete dias que eu fiz a compra. Não veio correio, veio transportadora. Essa tal de Jadlog. Entendeu? Abri aqui para vocês verem aqui em primeira mão. Não tem problema. Vamos ver se tem algum problema. Como que está? Deixa eu travar com a perna aqui. Vamos ver aqui. Falaram que esse roteador aqui é muito bom. Lançamento, né? Eu... Curioso, 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 né? Deixa eu abrir aqui. Olha. Mostrando para vocês aqui. Ele está com a fita do Rex aqui. Esse roteador... O seto da caixa... O seto dessa caixa aqui... Ela tem que vir... Ela tem que vir com... O plástico... Ela tem que vir com o plástico protegendo. Mas até então... Beleza. Entendeu? Aqui, ó. Está vindo com o Durex aqui, ó. Durex do lado de cá. Durex do lado de cá. Não tem marca que foi aberta. Entendeu? Focar aí, ó. Falaram que esse roteador é muito bom. Muito bom. Entendeu? E eu que vou colocar agora aqui na minha casa... É... Fibra ótica, né? Aí me indicaram esse aí. Entendeu? Indicaram esse roteador aí. Modelo... Número de série... É. Tem aqui o código de barra. Parece ser original. Tá? Vou abrir aqui. Parar de rolo. Abrir. Vamos ver... O que que tem dentro da caixa. Vamos, vamos, vamos. Vamos. O que tem dentro da caixa. Ele vem... Embaladinho direitinho. Aqui, ó. Aqui, posição. Para ver aqui, ó. O roteador. Mais nada na caixa. Caixa vazia. Vem conforme mesmo as especificações Vem direitinho, vem fechado Vem o plástico Vem o manual Guia de instalação rápida Vem também aqui outro panfleto Vem o cabo de dados Para a instalação dele E veio A fonte A fonte de A tp-link mesmo 110-240 12V 1A É Me falaram que é muito bom esse roteador Eu não sei dizer Entendeu? Eu vou testar ele Deixa eu botar um pause Para eu tirar esse plástico aqui Porque é muito ruim tirar isso Aguenta aí Voltando com o vídeo aí Consegui tirar aquele plásticozinho chato Aqui tem o plástico dele De proteger Ele é muito bonito E é grande Ele é aqui na faixa de O que? Uns 20 Uns 23 cm De largura De comprimento Uns 18 cm Entendeu? Show Show Aqui vem especificações dele Entendeu? Vou mostrar Que ali Tem muita coisinha ali Que não pode mostrar Aqui Pode ver que ele é todo Ele é todo cheio de furinho Cheio de furinho Para Para sair mais sinal Né? Falaram que é muito bom Eu não sei Entendeu? Não sei mesmo Botão de liga Botão de liga Liga de liga Liga de liga Isso aqui WPS Wi-Fi on off E reset Internet Entendeu? Isso aqui são As outras conexões que tem Interessante Eu vou depois instalar E Irei depois fazer um vídeo Dizendo o que eu acho O que eu estou achando Desse Esse roteador Tá? Mas obrigado aí Vocês aí Por acompanhar aí No canal Me dá essa moral Assinalando o sininho De notificações E dando o seu joinha Nos vídeos Entendeu? Dá o joinha Para ajudar no canal Valeu? Um abraço aí Do seu amigo Carlos Maggioli Tchau